Fala galera do canal, aqui em quem fala não tem sons. Hoje eu tenho um novo vídeo pra vocês, eu sei, eu andei sumido nos últimos dois dias, pouco ocupado, e os vídeos vão estar meio esquisitos para os próximos dias então. Mas tirando isso, eu tenho uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, é como fazer um pluck, aquele som de pluck bonitinho, como fazer. Eu vou estar mostrando um exemplo aqui do que eu faço normalmente quando eu vou projetar os meus sons. Isso aqui é um pluck, ainda vou fazer de um bass, vou fazer de um synth, vou fazer de uma porrada de coisa, mas por enquanto é só um pluck. Eu já fiz do kick, a galera achou legal, e agora vamos só fazer outro instrumento. Mas lembrando que 50 likes eu posto em outro vídeo hoje, e deixa o like no vídeo, por favor. É legal fazer essas paradas pra vocês, tá ligado? Eu não peço nada em retorno, eu só peço like e comentário dizendo o que vocês realmente acharam. Então gente, isso aqui é uma parada muito simples, um pluck, ele consiste de um ataque baixo, um ataque rápido, um decay mais ou menos, assim, tipo, Então, uns 500 milissegundos, e um sustain muito baixinho, assim, tipo, só isso. Não tem isso. Eu vou tocar exatamente o que eu tô escutando aqui. Tá, já escutaram então? Vamos lá. Isso aqui é um projeto da música que eu tô fazendo, o remix de Somebody That Is To Know, que ainda tá no processo de montar e escolher os sintetizadores e montar os sons ainda. Mas eu tava brigando aqui com uns plucks, eu decidi, quer saber, eu vou fazer um tutorial pra galera aqui. Então vamos lá, é, vou resetar, não vou salvar, vou resetar pra vocês verem. Deixa eu só salvar aqui. Foi. Vamos lá, ó, novo, início é por certo, não tem nada, não tem nada aqui no cantos. Eu vou tocar, vamos lá. Eu vou montar o som sem falar nada, então só observa o que eu estou fazendo. Primeira coisa que eu mexi foi no envelope 1, foi tentar deixar um formato mais ou menos assim, porque o ataque tem que ser rapidinho, então em termos de 9, 0,9, o decay a gente bota assim, tipo, quem imagina que essa curva tem que ficar um pouquinho mais assim, sabe? Então, tipo, na terceira, na terceira linha aqui, na segunda casa, e o release a gente bota um pouco pra trás, então eu quero ir um segundo só. Porque é pra evitar que o sample fique um em cima do outro. Tá, então a gente liga o filtro, bota no 12, tá? Então vamos lá. Tá, a gente traz o envelope 1 para o cutoff. A gente vai trabalhar com o envelope 2, a gente vai trabalhar o volume. A gente vai estar trabalhando o volume aqui do sample, então basicamente, vamos lá. O que eu fiz foi conectar o envelope 1 no cutoff aqui do filtro, o envelope 2 no drive. Você pode, eu brinco desse jeito, tipo, descobrir o sintetizador, brincar com ele, é tipo, brincar em todos esses botões e descobrir que tudo faz. Mas calma aí que a gente ainda vai fazer uma parada melhor. Eu vou improvisar, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, então eu vou estar fazendo um som totalmente novo aqui com vocês. Então vamos lá, continuando aqui. Vamos lá, continuando aqui. Agora o que eu fiz foi trocar o wavetable aqui. Eu vou tentar fazer um som mais grosso aqui no segundo, então vamos lá. Deixa eu só baixar o volume dele. Vamos ver onde é que ele funciona. Vamos deixar ele de fora. Nessa área aqui, na matriz, esquece o efeito por enquanto Na matriz, tá vendo o tipo de efeito que a gente pode ter? A gente clica aqui pra essa seta ficar apontando aqui pra direita, no caso Então vamos lá E agora a gente coloca nos efeitos, tipo um reverb Vamos primeiro dar um EQ nisso pra trazer ele mais pra cima Tchau Tchau E é isso, gente Como fazer um plug, basicamente Será que vocês tenham visto o processo É envelope 1 no cutoff, envelope 2 no drive Aí você brinca com um pouco do oscilador A Você bota esses efeitos aqui Um hyper course, um reverb, um EQ só no finalzinho Só pra trazer um pouco mais das frequências E você, na matriz, você só mexe na quantidade que você quer O resto, deixa o resto então Então eu vou... Não tem nada muito o que mostrar aqui não Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixa um like aí no canal Se inscreve Sintese sonora E me diz aí se você quiser ver outros vídeos desse tipo Eu trabalho bastante com o Ciro Tá? Então, gente Valeu E até a próxima Tchau Tchau